Música Ecologia em Ação com Sérgio Dalacqua, finalizando o 2010, um ano que foi assim bastante proveitoso no programa Ecologia em Ação, onde abordamos muitos temas interessantes de interesse do cidadão, da coletividade, todos eles linkados na qualidade de vida e na parte ambiental. Joinville merece um programa desse, o telespectador pede um programa desse e nós vamos tentar continuar em 2011 com novidades que o programa Ecologia em Ação trará para vocês. Mas no programa de hoje nós estamos com Sérgio Dalacqua, muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Sérgio, nós vamos conversar alguns temas que foram já motivo de programas anteriores, mas é bom a gente encerrar o ano lembrando que existem algumas posições e algumas atitudes, não só do cidadão, mas também do poder público, para com esses problemas. Um desses problemas, Sérgio, é a dengue, o mosquito da dengue, você sabe que ele existe em Joinville, no floresta, na minha casa tem mosquito da dengue, mas ele não está contaminado. Agora, se eu trouxer um cara da Bahia, ou do Espírito Santo, ou do Mato Grosso, e hospedar na minha casa, se esse indivíduo estiver com a dengue, os meus mosquitos, todos que pousarem, chuparem sangue desse meu amigo, logicamente serão transmissores da dengue. Então, o que eu deveria fazer, doutor Sérgio, para que os meus mosquitos não mordam esse cara, não piquem esse cara e não se contaminem? O que você acha que deveria fazer? Bom, Guedes, primeiro dizer que é um prazer voltar aqui, o assunto, todo assunto de meio ambiente é do nosso interesse, e a gente sempre está disponível quando o assunto tem a ver com meio ambiente. Eu acredito que a melhor solução sempre é a preventiva, mas vamos lá, vamos imaginar a hipótese de que alguém, não importa de onde chegou, foi ao hospital e agora está contaminado. O que precisa ser feito, obviamente, identificado um, esse sujeito contaminado é um transmissor. Todo mosquito que pegar nele e depois sair, a pessoa próxima que ele picar vai ser contaminada também. Então, essa pessoa que estiver identificada como já contaminada pela dengue, precisa ser isolada. De preferência no hospital, se o hospital não tiver lugar para ele, que lá é o lugar certo, num outro ambiente, mas ele tem que estar isolado, talvez numa sala com ar-condicionado ou numa sala com telas nas janelas, onde os mosquitos não possam entrar, porque esse é um transmissor de alto potencial. Exatamente. Então, nós precisamos. E aí vem a história da confiança na competência, nos recursos técnicos, na vontade do poder público, que é quem, afinal de contas, é, para o bem ou para o mal, responsável por esse cuidado. Quer dizer que essa medida seria a mais barata possível, isolar o doente. Agora, se soltar o doente na cidade, contaminado e infestando uma série de mosquitos, e esses, por suas vezes, contaminando mais pessoas, os hospitais nossos, que já estão lotados, já estão super lotados, vão ter um problema sério. Exatamente. É muito mais barato isolar uma pessoa que já foi identificada como contaminada pela dengue, ela precisa ser isolada, porque se ela estiver andando na rua, ela está permitindo que mosquitos, né, porque como você falou, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele está por aí. O importante é que ele não esteja contaminado. Exatamente. Se ele se contaminar na picada por alguém que está com a dengue, ele vai ser um transmissor. Então, você veja que as autoridades sanitárias de Joinville continuam dizendo, tem que cuidar com água, tem que tirar água, tem que fazer isso, e não deixar a água parada. Mas se o mosquito está aí, não está contaminado, todo esse trabalho é um trabalho que... Não, eu acho que a questão da água, não depositar água, é a medida preventiva. Ótimo. Quando tem dengue. É, ok. Não, eu sei, mas agora que apareceu, parece que três ou quatro casos já foram identificados, essas pessoas têm que ser tratadas sob absoluta exceção. Exatamente. Tem que fazer um tratamento de guerra, sabe? Porque essa pessoa contaminada, ela é um potencial transmissor, quem sabe para quantas pessoas. Agora, você imagina um doente de dengue, numa ala com mais 50 pessoas, os hospitais hoje estão assim, né? Exatamente. Tem salas com 30, 40 pessoas, no corredor, no chão, no banheiro, na prateleira, está cheio de gente. Exatamente. Então, um cara desse, realmente tem que ser isolado, né? Porque o hospital é aberto, as portas são abertas, o mosquito entra, escureceu, entra mosquito. Exatamente. Então, vai ser uma festa. Eu acho que deixar a pessoa contaminada no mesmo ambiente que outras pessoas sob a alegação de que não tem lugar para isolar, amanhã ou daqui uma semana vai ter um monte de gente contaminada, e aí que não tem lugar mais mesmo. E aí custa caro, né? E aí custa muito mais caro. Aí vão tirar dinheiro das escolas para pôr, atender esse pessoal. Exatamente, para atender, digamos, a massificação, a emergência. Aí dá uma endemia, né? Então, é preciso realmente isolar essas pessoas, não importa aonde, quer dizer, tem que achar um lugar, tem que achar uma saída. É uma operação de guerra. É assim que eu vejo. Então, os telespectadores prestem bem atenção ao que foi falado, porque o mosquito da dengue existe entre nós, e nós temos que cuidar exatamente dos doentes, dos que estão contaminados. Isolá-los, comunicar às autoridades que tem uma pessoa com dengue, para que seja isolada e não exposta aos mosquitos que ainda não estão com o vírus. Isso mesmo. Mas, doutor Sérgio, nós vamos continuar em endemias rurais, nós vamos continuar no problema fitossalitários e problemas de caramujo. Então, o ano de 2010, ele se caracterizou com infestações grandes de caramujo, a chatina fúlica, em alguns bairros de Joinville, uns mais infestados, outros menos. Mas o que realmente preocupa o programa é que a chatina fúlica foi caracterizada como um malismo, um caramujo perigoso para o ser humano, quando na realidade não é. O chatina fúlica, ele apresentou uma questão perigosa na África, onde foi, através de um pesquisador brasileiro, foi identificado na África que o caramujo, a chatina fúlica, ele era transmissor de dois vermes, dois que contaminavam o cérebro e o intestino das pessoas. Mas foi relatado nessa pesquisa de um biólogo brasileiro que fez um estágio na África, um caso. E ele, quando trouxe isso para o Brasil, ele alarmou o povo brasileiro, dizendo que é um perigo, que essas chatinas vão matar as pessoas, que não tem que pôr luva, quando esse caramujo é um alimento. Então, no Brasil, nós tínhamos enormes criadores de chatina fúlica, é uma iguaria muito gostosa, ele não faz mal, você pode tocar o caramujo na pele e a musculagem que ele solta, ela até umidifica bastante a pele, até em alguns casos é muito agradável, por sinal. Nós não podemos, através da Anvisa e da Saúde Pública de Joinville, chocar o povo, assustar o povo da maneira como foi feito. Então, eu acho que as autoridades sanitárias de Joinville têm que, primeiramente, conhecer o que é esse caramujo, a chatina fúlica, para não assustar, para não criar um regime de terror. Porque se você tem muita chatina fúlica no seu quintal, você pode simplesmente passar no moedor de carne, misturar na comida do cachorro e cozinhar junto, porque se ela é proteína pura, proteína e cálcio. Ele não tem problema nenhum depois de cozido, é um alimento que os animais gostam. Então, doutor Sérgio... Houve, Guerte, houve uma demonização do chatina. Demonização. Vamos deixar bem claro aqui para os telespectadores a minha visão, inclusive, como ambientalista. Claro que eu tenho a preocupação com a questão da saúde pública, né? A chatina fúlica, em primeiro lugar, o grande problema da chatina é que ele se reproduz muito. Muito. São 200, 400 ovos cada postura, várias posturas durante o ano. Então, um... E ele também é hermafrodita, né? Ele não precisa... Ele se autofecunda. Ele se autofecunda. Então, cinco, seis reproduções de 200, 300, lá você vai 1.500, 2.000 por ano. Então, aquilo, esse é o problema dele. E o clima é bom? O clima é bom. Alimento não falta? Alimento não falta. Muita chuva, muito verde, né? É, muito verde. Mas a impressão que dá e que... Como se divulgou por aí, é de que ele está carregado de doença, que se você encostar a mão nele, você já vai estar... Não é nada disso. Nada. Ele seria um alimento, seria uma proteína. Aquilo que se fala que ele poderia, por estar rastejando, estar pegando produtos contaminados, agrotóxicos, e se você encostar, se contaminar, não é verdade. Não é. Porque ele tem uma defesa própria, ele sente o cheiro, ele sente... Não passa. E não passa. Ele come vegetais. Então, vamos lá. Que ninguém coma o achatina, acho prudente, porque não se sabe onde ele andou, tá? Vamos lá. Mas chegar ao ponto de recomendar, daqui a pouco vai ter empresa vendendo equipamento para pegar o achatina, porque... Luvas especiais. Luvas especiais. Não é nada disso. Quer dizer, reproduz muito. O poder público, a prefeitura, está respondendo a um reclamo da sociedade por causa desse medo, desse pânico, fazendo então buraco para moer, para enterrar. Está tudo certo. Mas dá para pegar o achatina, recolher, botar num saco, entregar para a prefeitura, para que eles levem, botem lá no aterro, porque ele se reproduz muito mesmo. Onde é que você vai deixar isso? Mas não tem esse pavor, esse pânico que não dê para encostar. Como qualquer caramujo. Nós de criança pegávamos caramujos. Não tem problema nenhum. Outro problema, doutor Sérgio, nós temos os nossos caramujos nativos, eles são muito parecidos com os achatina. São até um pouco maiores. Perfeito. Eles não têm umas listas como tem a achatina, umas listas mais escuras. Mas nós poderemos estar colocando em perigo de extinção os caramujos nativos da Mata Atlântica. Então a Anvisa deveria fazer cursos, mostrar na televisão o que é o nosso caramujo nativo. E também tirar essa demonização em cima, porque na realidade o achatina fúlica hoje é alimento de saracuras. Você sabe que os ambientes naturais foram todos destruídos. Exatamente. Nós estamos construindo prédio em cima de morro que tinha Mata Atlântica. Então esses bichos todos que estavam na mata, eles estão vindo nos quitais. Estão entrando nos bananais, nas hortas. É verdade. É que nós estamos destruindo todas as matas. Exatamente. Então a Anvisa, inclusive, a gerentona aqui de Joinville, ela sempre diz que é um negócio muito perigoso, que tem que tomar cuidado com luva, com tudo. Nada disso. O achatina, inclusive, tem uma série de inimigos naturais, como ratos, saracuras, gambá, adora achatina fúlica, certo? E outros passarinhos, o bentivir também gosta. Gato se alimenta de achatina fúlica. Perfeito. Os peixes também se alimentam do caramujo quando ele cai dentro de um coro onde tem peixe. Então essa história da demonização, eu acho ainda que ela tem um outro objetivo. Mas isso nós vamos tratar no segundo bloco desse programa e voltamos já. first up. Vamos lá. Tchau.